Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Mega, sejam muito bem-vindos aí no canal E na live de hoje eu vou dar continuidade, vai ser meu dia 3 jogando aqui na live, está lá Jedi Fall Order, acho que é assim que se pronuncia essa parada E espero que vocês gostem aí do conteúdo que vai estar sendo colocado aí pra vocês Espero que eu consiga desenvolver uma gameplay melhor do que na última live Na última live eu fiquei bem preso, bem crachado no mapa, morri bastante Mas também eu fui lá na frente, avancei vários mapas lá pra poder conseguir um sabre duplo Que não era o planeta de destino que eu tinha naquela fase do jogo Mas fala aí Júnior, beleza cara Mas eu, dessa vez eu acredito que eu vou dar seguimento no planeta certinho E na missão direitinho E na hora que o Caio aparecer aí, se pá da gente fazer uma parada aí E arrancar alguns itens extras aí Porque o Caio tá doido pra que eu consiga platinar esse jogo aqui no nível hard Aí já viu né Aí a gente vai mandar bala, vamos pegar tudo que ficou faltando E aí Júnior, me conta aí como é que estão as coisas cara Boa tarde, seja bem-vindo aí na live mano Como é que tá a Biel, tá tranquilo cara Vou abrir aqui meu painel de controles Aqui ó Tá uma Jedi, ela cai Celulano, carregador Bateria quase zero Mas tá de boa, tá suave Tá, aqui realmente eu acho que eu salvei E fiz umas modificações no meu sabre Vamos lá pra gente dar uma olhada Qual é o próximo planeta que nós temos que ir Ó, já tá marcado aqui no mapa O próximo planeta que eu tenho que ir Então Vamos lá nele Viajar A gente vai voltar pra esse planeta Eu acho que é o planeta número um Se não me engano é o planeta número um Aqui eu e o Caio A gente ia ter que fazer uma porrada de coisa Ó, o Caio não dou as cara ainda Na hora que ele aparecer a gente faz Não preciso de suas apostas Arrumando mais problemas com assassinos Dos sindicatos do crime Você tá certa, tá certa Eu sei disso Eu só preciso aliviar o estresse De vez em quando, sabe Enfim, tudo isso ficou no passado E eu sei que não vai ser um problema Muito bem, garoto Só sentar aí na parada Só sentar aí na parada Será que o meu chat tá bugado? Deixa eu fechar aqui E abrir de novo Só pra confirmar Bom, cheguei aqui no planeta Vamos dar Uma olhada aqui no que Eu terei que fazer Temos uma longa jornada pela frente E não, esse planeta aqui Eu já finalizei ele todo Não tem mais nada pra buscar aqui Só tenho mesmo que chegar aqui Tumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalabatumbalatumbalabatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatum Temos que acreditar, pô. Tô contando, cara. Tô contando com vocês pra ajudar eu aí, ó. Vou ir por aqui, que aqui tem um atalhozinho. Então, eu não sei aonde esse atalho vai me levando. Tá, eu lembro qual que bate, mas não tô lembrando qual é a força ainda. Ah, não deu pra tempo de esquivar. Tchau, perna. Tchau, boneco. Boa. Fala, Pedro. Tranquilão, mano. E aí, Leo? Beleza, cara? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo aí. O Junior tava aqui agora há pouco, mas eu acho que o Junior teve que vazar. Ou deixou no luck, eu não sei. E aí, conta aí como é que foi a tarde de vocês. Tá tudo tranquilo com vocês? Comigo também. Tá tudo de boinha, cara. Graças a Deus, meu mano. Tá, eu tenho que ficar de olho no mapa agora. Porque o local que eu tenho que ir pra minha missão... Justamente eu vou ter que passar por aqui. Tem que ficar de olho pra poder eu não me perder dessa parada. Pronto, consegui esquivar de todos. Você vai baixar a guarda logo. Pega o Jedi. Vamos ver aqui. Aí, mano, minha mãe foi buscar o PC e falou que segunda-feira vai levar lá em cima. O cara que eu falei que queria primeiro o celular. Eu falei que queria primeiro o celular. Mas, pelo visto, ela vai pagar primeiro o PC e depois comprar o celular. Entendi. Porra, e eu tomei um prejuízo danado esses dias aí com o celular. Pedro, tu não vai acreditar no que o que o Davi fez, cara. Vou te contar, parece até que é caô, mano. Meu filho... Aqui na minha rua, a casa do meu vizinho aqui, do meu senhorio, tem um abacateiro, né? Aí tinha um abacate caído no chão, o Davi pegou e trouxe pra casa. Aí ele pegou a pontinha... Sabe essa pontinha aqui do carregador, do celular? Ele, na curiosidade, cravou no abacate, tá ligado? Só que não era desse meu celular não, era do celular da mãe dele, cara. Aí, o abacate ficou dentro da parada, tá ligado? Aí vem minha mulher com o celular sem bateria, precisando carregar. Aí adivinha só o que aconteceu quando ela enfriou o bagulho lá cheio de abacate? Pois é, estragou o carregador do celular. Agora tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Oi, Davi. É, funcionou agora de tarde, né? Porque antes do almoço não tava querendo funcionar. E aí E aí E aí Beleza, Júnior? Alô, Dado, mano. É nóis. Agora eu vou ter que vir pra cá que vai me levar até aqui. Só que aqui é o andar de baixo. Pra chegar no andar de baixo. Parece que eu tenho que acessar essa parada aqui, ó. O que eu faço pra acessar esse andar de baixo agora, hein, mané? Que vai ser foda, né? Porque ele tá entre o andar de baixo e o andar de cima, esse bagulho aqui, ó. Eu não sei por qual lado que vai dar acesso a ele. Se é o andar de cima ou se é o andar de baixo. Vai ser bem louco. O Júnior, ele não vai poder ficar com a gente na live, ele tava conversando comigo, acho que foi ontem. Porque... É os últimos dias de férias do Biel e ele quer aproveitar pra poder ficar bastante tempo com o Biel antes de voltar às aulas, tá ligado? Mas em breve vai tudo dar bom. Pedro vai estar com o computador. Júnior vai estar podendo voltar pra jogar videogame com a gente na live. Vamos jogar bastante Fortnite. Bom, né? Se esperamos. Porra, aqui também tá chovendo pra caramba. Eu tô... Legal. Tem barbatanas pra nadar. Entendi. E ela é gigante. Canta muito pra mim. É, o papai tá percebendo, filho. Pequenininho, perto do monstro, né? Um beijo pra japonesa, pro filho e o casal de periquitos. É isso aí, cara. Eu lembro dessa parada na Xuxa, esses bagulho mesmo. Desde pro meu papagaio, pro meu periquito. Ah, não. Errei, botou o guarda. Ah, não. Errei, botou o guarda. Quando acertei um golpe no bicho. Ah, levei um tempo pra conseguir acertar um golpe desse malandro aqui, cara. Vou fazer macarrão com queijo? Deixa eu te falar. Ficou bom demais. Não duvido, Pedro. Já tava falando, inclusive, com a minha moleque, que se tivesse uma carnezinha moída, ia cair mó bem um macarrãozinho com carne moída aqui, cara. Você acha que tem alguém, tio? Não! Um invasor! Isso! Mais alguém é certo mesmo! Aqui, beleza! Anda! Ele tem um estomante! Pega ele! Pô, já tive que usar dois estimulantes e ainda vai ter uma batalha sinistra ali na frente. Vamos ver o mapa. Assustou no caminho certo. Acertou. Pô, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pô, é o botão errado de novo. Eu tô confundindo o botão de defesa. Eu tô confundindo o botão de defesa com o botão de usar força. Vamos ver o botão de defesa com o botão de defesa com o botão de defesa com o botão de defesa. Eu tô muito feliz, velho. Ontem eu ganhei um sorteio de 1000 Robux. Caraca, que foda. Eu não ganho nada disso, cara. O Leo ganhou 1000 Robux no sorteio ontem. O Leo ganhou 1000 Robux no sorteio ontem. Eu sei o que vamos te vencer. Preciso de um minuto. Acho que pegamos ele. Vamos te derrubar. Você, acaba com ele. Era o seu trabalho de seguir. Ele é meu. Eles não iam te vencer. Eu vou. Oh, toma. Conta aí, Pedro. Pelo visto, é sobre Robux. O que o Pedro falou, ainda bem que você falou sobre Robux. Tem que te contar uma parada, minha. Já imaginei logo. Pagou pra Robux. Aqui mesmo o caminho? É... É mais ou menos aqui. Vamos lá. Se não der, a gente volta. E olha lá, ele não pegou o segundo vento, mano. Caraca. 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 Preciso de ajuda. Esse coelho morreu por esse rato, porra. O que o lado? Vem o homem escatilando. A caminho. Não para. Atire no inimigo. Ele está se esquivando. Fala Devon Vou te eliminar, sem problema Pronto, facilitei a minha vida aqui Aqui tem um ponto de save em algum lugar Tem um ponto de save em algum lugar, eu não sei Eu acho que o lugar que eu tenho que ir é bem aqui, cara Se não for aqui é bem próximo Caraca, é exatamente aqui Sorteio de Robux que nós íamos fazer no Roblox Lembra assim, Pedro, que você até criou o mapa Pra poder fazer o campeonato e tudo Com certeza eu lembro, mano Acabei de pegar um Pokémon com 2% aqui no bot do Discord Caraca, sério, mano Vou te falar, eu nem sei jogar no Poké 2 Tu acredita nisso? Eu não contava com essa É uma estátua Zepho gigante Então achei que ia ter coisas deles dentro Bom, temos uma melhoria pra poder fazer aqui no sabre de luz, né? Conector PCS É, você tem razão, acho que eu posso dar um jeito nisso Deixa eu te consertar Pokémon E qual foi o Pokémon que você pegou? 2% de chance A melhoria não foi pro sabre A melhoria foi pro robozinho Ó Hackei painéis para acesso de novas áreas Tá ligado, né? Já até mostrou o que tem que fazer Nossa, essa foi por muito pouco Não tem nenhum save aqui não Pra poder facilitar um pouco minha vida não Caraca, maluco Eu tô sem nenhum bagulho pra poder recuperar minha vida Você não vai fugir Não vou perder o foco, Jedi Te peguei Peguei você Você é rápido, tenho que admitir Ah, eu consegui finalizar ele Nossa, cara, é muito no final do meu samba Consegue resolver isso, Felipe? Pô, que eu não sei, Vi Cadê o local da missão? É só isso E olha lá Tá, vamos lá ver o Pedro Para compensar o tempo de espera que a galera está a ter Não será mais 25 E sim entre 100 ou 200 Robux Indra Maneiro, maneiro, Leo Pokémon que você pegou E se for pouco a galera vai ser 100 E se for muito vai ser 200 Entendi, Pedro Top, da hora Falei que t-boy, tudo bom, cara? Como é que você está? Seja bem-vindo aí também, mano Cara, eu quero um save Para recuperar minha vida, mano Tô sem nenhum ponto de save nesse troço Pô, tem um descendo aqui Um ponto de save Pegou não, maneiro Tô aqui, ó Vamos lá Tá, eu explorei aquela parada lá Mas foi a mesma coisa que nada A única coisa que aconteceu Foi eu pegar uma habilidade nova Para esse robôzinho Sério mesmo, kit boy? Eu não vi mesmo a mensagem não, cara Desculpa, foi mal, mano E aí, como é que você está, cara? Fala comigo Quebra, meu ovo, rapaz Tá achando que eu tô falando Que é, meu irmão Beleza Só falta um tema? Que tema? Como assim? Óbvio Tema de quê? Kit boy, eu não entendi, cara Tá, mano Eu acho que eu já terminei a minha parada Caraca, mano É pior que não Como é que eu vou fazer Para chegar nesse bagulho neguinho? Caraca, mano Na moral pior que eu não faço nem ideia De como é que chega lá Tá, a princípio Talvez eu tenha que descer Tá Ah, para poder falar um tema de óbvia Eu não sei Qual o tema de óbvia você acha que seria um bom tema de óbvia Olha Hackear Agora eu vou pegar todos os fogão, mano Quer dar uma olhada? Tem um montão desses aí que procurou pegar no mapa Nesse mapa aqui mesmo É, ele é muito bonzinho Entendi, filho Por que que ele é bonzinho? Explica para o papai Ah, mas por que que ele é tudo de bom? Tá, vamos ver aqui um tema de óbvia Deixa eu pensar Um tema de óbvia para o kit boy Então, parkour já é um óbvia, filho Não, filho O tema não é isso O tema é tipo Natal, Ano Novo Carnaval, kit boy A gente já está em cima da parada mesmo do carnaval Porra, desse voltão todo Sendo que era só eu pegar essa parada aqui Sinistra, né? Mas por que que o jogo faz isso comigo? Ó, terror Canal do Mega Tá vendo? Carnaval Que a gente já está em cima do carnaval Tem vários, vários bagulho aí Para poder tu pegar aí As ideias que te boy Não tem vários bagulhos aí Não tem vários bagulhos aí Não tem vários bagulhos aí Então, estão os dois mortos O sabre dupla Assim é maneiro Ilumina bem pra caramba Os bagulhos Um óbvia de carnaval E daí você mete o Mega Lá no final Com a fantasia Exatamente Deu de fantasia, mano É um óbvia de roblox, mano É um óbvia de roblox, mano Caraca, pior Aqui não mostra nem Um esboço de caminho Para poder chegar até lá Eu estou indo até o final da fase Ver se eu consigo achar Alguma parada dessa Para poder descer para o subsolo Tá ligado? Mas para ver se lá do subsolo Vai ter alguma passagem Porque Daqui não mostra nenhum esboço De caminho, cara É incrível Se você puder parar De imprensar o cachorro Na cadeira, meu filho Você vai me ajudar pra caramba Eu sei que ele é muito bonzinho Eu sei que ele é muito bonzinho Eu sei que ele é muito bonzinho